Na hora de construir, o que conta pra você? Meu nome é Luana, sou arquiteta e ter uma loja onde eu encontro sempre novidades é muito bom para os meus projetos. Esse é um dos principais motivos por eu estar sempre aqui na Vermar. Vermar. Pra construir ou reformar, conte com a gente.